Olha, o Brasil está vivendo uma situação, por exemplo, lá na Câmara tem um rito que envolve o presidente da Câmara que choca o país. O país inteiro está esperando um resultado, um posicionamento dos parlamentares, de todos os partidos. Aqui no Senado, o Senado acabou de tomar uma posição difícil, mas tomou uma posição e mesmo em cima de algo inédito que recorre a artigos importantes da Constituição, nunca usado, que até criou espaço para um conflito de poderes que, felizmente, não está tendo. Eu acho que os poderes estão funcionando plenamente, mas eu volto a repetir, é muito importante que a classe política, quem tem mandato público, assuma as posições de maneira clara, que não façam nenhum gesto no sentido de querer entender a opinião pública como ameaça. A opinião pública não pode causar medo a ninguém, mas ela também não pode ser enganada com posições que tentam se desviar da realidade. A opinião pública tem que ser respeitada. Eu tenho muito respeito pelos colegas, sou vice-presidente da Casa, assumi uma posição de defesa do Parlamento. Eu estou falando de maneira generalizada, inclusive em relação à imprensa brasileira. A gente está vivendo um momento de muita hipocrisia no noticiário, estamos vivendo um momento de hipocrisia no Congresso Nacional e é importante que a gente respeite a opinião pública e não tente enganá-la e alguns com medo não fiquem se acovardando.